Eu sabia que ela não me queria mais, mas vejo assim, eu nunca desisti Não quer tarde para desistir de um grande amor Antônia Neres Passa o dia, tarde e noite E tá chegando a madrugada Mas o dia já se foi Antônia e sem ela eu não sou nada Neres, levante a cabeça Procura alguém que te mereça Pra poder ficar do teu lado Pra te amar a vida inteira Então me diz o que é que eu faço Hoje eu me sinto um fracassado E ela junto com as amigas Já tá com o outro do seu lado Siga em frente, não olhe pra trás Você sabe ganhar muito mais Obrigado pelos teus conselhos Deus te ajude, tu é um bom rapaz Siga em frente, não olhe pra trás Você sabe ganhar muito mais Obrigado pelos teus conselhos Desde que te ajude, você é um bom rapaz Um bom rapaz Passa o dia, tarde e noite E tá chegando a madrugada Passa o dia, tarde e noite E tá chegando a madrugada Mas o dia já se foi Antônia e sem ela eu não sou nada Neres, levante a cabeça Procura alguém que te mereça Pra poder ficar do teu lado Pra te amar a vida inteira Então me diz o que é que eu faço Hoje eu me sinto um fracassado E ela junto com as amigas Já tá com o outro do seu lado Siga em frente, não olhe pra trás Você sabe ganhar muito mais Obrigado pelos teus conselhos Deus te ajude, tu é um bom rapaz Siga em frente, não olhe pra trás Você sabe ganhar muito mais Obrigado pelos teus conselhos Deus te ajude, você é um bom rapaz Um bom rapaz Deus te ajude, tu é um bom rapaz Um bom rapaz